Olá, o Informe FUNED está começando agora e você vai ficar por dentro de tudo que é notícia nos institutos mantidos pela FUNED Weng. Acompanhe! O curso de Ciências Biológicas do ISED promoveu sua 13ª semana acadêmica e o tema deste ano foi a multidisciplinaridade do profissional biólogo. A coordenadora do curso, Denise Rover, deu mais detalhes. O tema escolhido foi a multidisciplinaridade do profissional biólogo. Esse tema é um tema muito importante porque ele consegue englobar as diversas facetas das áreas das ciências biológicas. E quais são os resultados, então, da semana? Bom, a semana foi muito proveitosa, tanto para os alunos como também para os participantes e, de maneira geral, foi um grande evento. Por que uma semana acadêmica é importante para o aluno? Ela é importante não só para os alunos que organizam, mas também para os alunos que podem vivenciar, muitas vezes, como é o caso dos alunos do primeiro período, um evento, alguma coisa extracurricular. Então, é muito importante para esses alunos para o crescimento acadêmico deles. Em abril, comemora-se o Dia Mundial da Atividade Física e do Exercício Físico. Em comemoração a essas datas, a Funed Weng, por meio dos cursos de Educação Física, Enfermagem e Fisioterapia, e em parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis, realizou diversas atividades em pontos específicos da cidade. O evento foi encerrado na manhã do dia 26 de abril, no Divinópolis Tênis Clube. Terminou pela manhã o evento em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física, promovida pela Funed Weng em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós atendemos aí nesses quatro dias, por volta de duas mil pessoas, sempre participando, sempre atuando, o pessoal da terceira idade, os jovens das escolas do entorno, e além das crianças do projeto Minas Olímpica também. Então, a gente considera que o resultado foi bastante satisfatório. Nós pretendemos, nos próximos meses, fazer um projeto parecido e melhor ainda. Nós vemos, nesta parceria que nós temos aqui com a Funed, um projeto inovador para poder colocar à disposição da população informações simples e muito bem colocadas para poder evitar problemas futuros na sua saúde. O evento, que aconteceu nos últimos dias, em seis pontos da cidade, alcançou o objetivo de interagir as comunidades participantes em prol da qualidade de vida. O objetivo desse evento é nós darmos visibilidade para aquilo que a ciência já descobriu muito bem, de que a atividade física era realmente um dos esteios principais da manutenção da saúde de uma pessoa. A coisa mais boa que eu entrei foi para isso, porque aí a vida me melhorou muito. E o que a senhora acha desses eventos de atividade física? Beleza. Mehora a saúde da gente, a gente conversa com os amigos, né? É uma beleza. Para o encerramento, que aconteceu na sede do Divinópolis Tênis Clube, foram convidados integrantes dos projetos Qualidade de Vida e Minas Olímpica, desenvolvidos pela FUNED Weng, além de alunos de escolas próximas ao clube. A minha vida é melhor por causa disso, porque eu como melhor, eu pratico esporte, então aí até menos gente mais gordinha, com problemas, claro, essas coisas assim. Entre os dias 2 e 4 de maio, acontecerá a Semana Acadêmica do Curso de Matemática do ISED. A coordenadora do curso, Cleides Aparecida Rocha, fala sobre a programação. O tema da Semana Acadêmica vem a ser consolidando a formação do licenciado em matemática pelas suas ações acadêmicas. Nós vamos ter os dias 2, 3 e 4, onde o dia 2 nós vamos ter abertura e palestra, dia 3, campeonato de Sudoku e as oficinas, que serão 3 que vão ocorrer ao mesmo tempo, e no dia 4 nós vamos ter uma dança em círculos, depois vamos assistir partes principais do filme Nenhum a Menos e vamos fechar com a mesa redonda. Quem pode participar da Semana Acadêmica? Todos os interessados, principalmente aqueles que ministram aulas de matemática e matérias afins. Você confere a programação completa da Semana Acadêmica de Matemática no nosso site www.funed.edu.br. Siga-nos também em nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que é notícia na Funed UENG. O Informe Funed de hoje termina aqui, mas nós teremos um novo encontro então no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho